Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre o elevado volume de gastos, por assim dizer, do governo federal com o pagamento de indenizações. Mas eu diria indenizações, entre aspas, com os elementos do combate ao regime militar no Brasil que durou de 1964 a 1985, portanto foram 21 anos. Pouco mais de 200 deles foram dados como efetivamente desaparecidos. Portanto, teriam sido esses os que, de fato, participaram da luta armada, participaram das ações de terror e foram capturados pela ditadura militar, levados a uma situação extrema de enfrentamento e morte até, por assim dizer. Porque, inclusive, muitos deles nunca foram encontrados os seus cadáveres. Vamos colocar aqui, antes de tudo, as coisas no seu devido lugar. Esse é o nosso tema de hoje. Você que está aí do outro lado, participando conosco aqui do Tony Rodrigues Além da Notícia, pode se inscrever no canal, pode, já deixando logo, de imediato e antecipadamente, o seu gostei, e, evidentemente, ativando notificações e compartilhando o nosso vídeo, para que a gente possa melhorar o nosso desempenho também no YouTube. Vamos lá, então, o nosso assunto de hoje. São tantos assuntos para a gente escolher uma temática ou definir uma temática, está muito difícil no Brasil de hoje. Por exemplo, a prisão do Walter Faria, que é o dono da cervejaria Petrópolis. Quem não gosta de cerveja não é brasileiro. O Brasil é um país onde a cerveja é um produto da cultura, faz parte da cultura nacional. Então, foi preso o senhor Walter Faria. No mesmo dia, aparece de novo a história do The Intercept, agora tentando intrigar a Procuradoria-Geral da República com o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, coisa de petista, né? O senhor Glyn Grimwald, a primeira coisa que ele diz logo, olha, eu não tenho partido. Ora, é casado com um cara que é deputado federal pelo PSOL, que herdou o mandato do João Willis. E, evidentemente, foi lá no Lula, se comprometeu em participar desta campanha gigantesca, milionária, que chama-se Lula Livre, e que é preciso que as autoridades investiguem quem está pagando essa campanha. Depois eu vou fazer um vídeo dedicado única e exclusivamente a isso. O petista, o esquerdista, vamos colocar um termo bem popular aqui no Brasil hoje, de raiz, ele precisa de quem lhe dê o norte, porque ele não pensa, ele não tem raciocínio próprio. Ele amanhece o dia, eu penso, você deve saber, faz parte da cultura pop da televisão, dos quadrinhos e tal, o pink e o cérebro, né? Os dois, eles, toda noite eles se encontravam e um deles, o que é que nós vamos fazer amanhã? Aí o outro diz, vamos dominar o mundo. Então, o que é que vai fazer amanhã? Vamos meter o cacete na lava jato pra gente destronar o Moro, porque o Moro é a base do governo Bolsonaro. O objetivo é destituir o governo para tentar forçar um retorno do PT ao poder. Mas, enfim, muitos desses elementos que estão participando desta monstruosa campanha contra o Brasil, eu digo monstruosa porque é um país que precisa de união, um país que precisa de emprego, um país que precisa de trazer indústrias. Seria necessário haver realmente um diálogo nacional. Primeiro de tudo, eram duzentos e poucos agentes da guerrilha. Não mais do que isso, que foram efetivamente desaparecidos, que foram, ah, mas a pessoa hoje coloca como perseguidos políticos. E essa torpeza que se pratica contra o povo pobre do Brasil, contra uma nação que precisa se soerguer das cinzas depois de treze anos de dominação petista, isso chama-se exatamente a esquerda, é a guerrilha. Quer dizer, eles querem sangrar os cofres públicos, eles querem irritar as pessoas do bem, eles querem mostrar que estão aí para dizer, para dar uma versão definitiva da história, como se a história pertencesse única e exclusivamente a eles. Não se está aqui absolutamente dizendo que não houve ditadura. Pelo contrário, foi uma ditadura militar, houve um combate, uma guerra. Tanto é que houve perdas dos dois lados. Tanto perderam os terroristas da esquerda armada, quanto perderam os militares. Antigamente eles se autoproclamavam guerrilheiros virtuosos, em defesa da população mais pobre do operariado. Mas eles nunca conseguiram chegar, inclusive, no coração do povo. Pegaram em armas contra governos que, embora ditatoriais, tinham aprovação de 60% ou mais, porque foi um período em que a economia funcionou muito bem. Isso é história. Agora, é história também que houve perseguições do regime. É história também que houve reações do terror. Explosões armadas, explosões de bancos, expropriações que eles chamam rouba de expropriação. É de patrimônio privado. Eles invadiram muitas residências de grandes empresários, de donos de bancos, sequestraram pessoas. Os casos mais notórios são os casos dos embaixadores. O embaixador Charles Elbrick, dos Estados Unidos, em 1969, que está retratado no livro Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. Mas existem muitos outros casos, por exemplo, sequestro de pessoas comuns, de filhos de empresários, de mulheres, dos próprios empresários, como forma de obter recursos para financiar a guerrilha. Então, eles tinham essa forma de financiamento, de financiar o terror, o terrorismo contra a sociedade. E o governo, claro, em nome da estabilidade, da segurança jurídica, da segurança da população, reagiu contra eles. Eles queriam tomar o poder, não era para instituir nenhuma democracia. Eles queriam tomar o poder, era para instituir uma ditadura do operariado. Isso também está aprovado pelos documentos da história e não pelo discurso. Agora, 13 bilhões e 400 bilhões... Quem é que aguenta isso, e 400 milhões de reais, para se pagar indenização a falso perseguido político. Porque essas pessoas não foram perseguidos políticos, a não ser que eles estivessem em operações militares em outros lugares, em outras galáxias. Porque aqui no Brasil eles não foram perseguidos políticos. Por exemplo, José Dirceu. Que perseguição política sofreu o José Dirceu? Ele estava vivendo lá em Cruzeiro do Oeste, vivendo inclusive um conto de fadas com a senhora Clara Becker. Ele era o Pedro Caroço, o Pedro está de olho, é na boutique dela, o senhor José Dirceu. Como é que pode um homem desse se autodenominar perseguido político? Ele recebeu uma indenização do governo federal de 66 mil reais como perseguido durante a ditadura militar. Ele fez uma operação plástica em Cuba, voltou aqui para implantar atos de terrorismo, soltar a bomba, matar a gente, justiçar companheiros. E o que é que ele fez? Achou esse amor, esse aconchego e ficou lá. Só muito depois foi que ele foi dizer para a própria Clara Becker quem ele era. O José Dirceu, que é um grande roteirista de televisão, de novelas, seus roteiros, seus folhetins, faziam muito sucesso nos anos 60. Inclusive ele é irmão de criação do Marcos Paulo, aquele famoso ator global. Foram ambos criados pelo Vicente Sesso, que também era um dos grandes roteiristas. Eu estou preocupado com a iluminação. Um dos grandes roteiristas do Brasil nos anos 60, responsável por grandes dramalhões. Aqueles dramalhões que faziam as pessoas chorarem. Vamos lá. Genuíno. Genuíno. Zé Genuíno. Que fazia aquele punho assim, não sei o quê. 100 mil a indenização para esses camaradas. 100 mil reais. O senhor Lula, perseguido político. Na verdade, delatou. Era o Barba Roxa, Barba Negra, da Polícia Federal. O Romeu Tuma assim o apelidava. 56 mil é a pensão que ele recebe do governo federal como perseguido político. Agora, o mais interessante é essa perseguida aqui. A Dilma, a perseguida, recebe 10 mil e 700 reais por mês de pensão. E recebeu isso do governo federal. E recebeu ainda indenizações dos governos estaduais. De Minas Gerais, 30 mil reais. Do Rio de Janeiro, 20 mil reais. E de São Paulo, 22 mil reais. Quer dizer, essa gente só quer saber de meter a mão no seu, no meu, no nosso dinheiro, que é público. Eles adoram o dinheiro público. Só de indenização como falsa perseguida política, porque ela mesmo era terrorista. Era uma criminosa procurada pelo governo brasileiro. 52 mil reais ela recebeu dos três governos, dos três estados. E mais uma pensão que ela recebe hoje, ad eterno, até morrer, de 10 mil e 700 reais. Eu não sei como é que diz a lei se a pessoa tem direito a deixar para os descendentes. Mas ninguém fala, por exemplo, sobre um senhor do bem, jornalista, tranquilo, fazia política no seu estado, que era Pernambuco, e tinha uma produção cultural intensa, uma família para cuidar, e que foi assassinado pela esquerda no dia 25 de julho de 1966. Foi esse movimento que inaugurou a guerrilha armada, a luta do governo, da ditadura militar contra o terror. Porque se é ditadura militar, há o terror também da esquerda. Eram os terroristas da esquerda. Então foi esse camarada, a morte dele, que realmente chamou muita atenção. Fala-se muito nas vítimas do governo dos militares, mas não se fala nas vítimas dos terroristas, que são muitas. Eu estou citando apenas um caso, porque foi mencionado pelo presidente da República, em sua fala recente, quando ele citou também o pai do presidente da OAB, que, por sinal, é uma disputa muito antiga que existe, não é coisa de agora. Eles já disputam isso desde o Rio de Janeiro, em uma época anterior, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falando para estudantes da Universidade Fluminense, disse que o pai do presidente da OAB do Rio de Janeiro, na época, que hoje é o mesmo presidente nacional, que, aliás, é um quadro do PT, ele é apenas um aparelho do PT dentro da organização OAB, que ele transformou num partido político. Então o que é que o presidente disse naquele momento ali, há uns quatro ou cinco anos? Que ele tinha bebido tanto no carnaval, em 1974, ele desapareceu no dia 23 de fevereiro de 1974, e ali desapareceu bêbado, ele sumiu bêbado. Então, quer dizer, são provocações que acontecem, que eu acho extremamente necessário se levar esse debate para o nível nacional, que fique mesmo lá no Rio de Janeiro, porque eu penso que a presidência da República tem muito mais com o que se ocupar e a própria ordem dos advogados do Brasil. Se ocupar, por exemplo, com direitos humanos, se ocupar, por exemplo, com defesa da ética e da transparência. O Ministério da Transparência está precisando, e muito, melhorar o aspecto da sua transparência na internet. Os governos estaduais, que é onde muito se rouba o dinheiro público, é onde muito se usa o dinheiro público para fazer política. Enfim, muita coisa precisa melhorar para que se leve em conta, inclusive esse próprio Ministério da Transparência, definir quem foram e quem são os verdadeiros perseguidos políticos, porque se gasta muito dinheiro. Vou repetir, 13 bilhões e 400 milhões de reais se paga uma verdadeira farra, e isso aumentou muito durante o governo do senhor Luiz Larápio Lula da Silva. Senhores, senhoras, se gostou, deixa aí, por favor, o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo para receber informações futuras aqui das nossas publicações. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia, um grande abraço, muito obrigado, valeu!